Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo de lógica. Ele vai ser um vídeo de revisão. E, muito provavelmente, nossos dois próximos vídeos vão ser também vídeos de revisão, tá certo? Para esse nosso primeiro vídeo de revisão, veja aqui o que eu preparei para a gente. Então, para a gente relembrar algumas coisas básicas, né? Então, primeira coisa, os dois princípios da lógica. Quer dizer, o princípio da não-contradição e o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio da não-contradição? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra, tá certo? O princípio da não-contradição. E o princípio do terceiro excluído é toda proposição ou é verdadeira ou é falsa e não tem uma terceira possibilidade. Então, quer dizer, juntando esses dois princípios, toda vez que a gente tiver uma proposição para analisar, ou ela será verdadeira e só verdadeira, ou ela será falsa e somente falsa. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, não pode ser nenhuma das duas, não pode ser uma terceira coisa. Toda proposição vai ser ou V ou F e ponto final, tá certo? Bom, aí aqui eu coloquei umas tabelinhas para a gente lembrar das nossas operações lógicas e seus respectivos conectivos lógicos. Então, começar, mais fácil de todas, a mais básica que é a negação. Você precisa apenas de uma proposição para explicar ela, né? Dada uma proposição P, que pode ser verdadeira ou falsa. A negar P significa, se for verdadeira, vira falsa, se for falsa, vira verdadeira, tá legal? A conjunção, que é o E, então você tem duas proposições lógicas. Agora, a partir da conjunção, você já precisa de duas proposições. P e Q, aí você preenche aqui todas as possibilidades, né? Eu gosto de organizar assim, né? Aqui é o correto, V, V, F, F, V, F, V, F. Então, aqui você pegou todas as possibilidades de P para valores lógicos de P e de Q. E aqui você coloca o resultado, os valores lógicos de P e Q. Então, você percebe que a conjunção, ela vai ser verdadeira apenas quando as duas, P e Q, forem verdadeiras. No restante das possibilidades, a conjunção vai ser falsa, tá certo? Bom, eu até, inclusive, trouxe aqui para vocês uma figura que representa, essa figura serve como uma certa analogia para essa operação de conjunção. Então, presta atenção nessa figura. Imagina que esse círculo aqui, P, ele representa o valor lógico de P verdadeiro, tá certo? E o círculo aqui da direita, o Q, ele representa, a parte interna dele, representa o valor lógico de Q ser verdadeiro. Então, se você está dentro aqui do círculo P, P está verdadeiro. Se você está fora do círculo P, P está falso. É uma analogia, né? Se você está aqui na região de interseção, você está dentro dos dois, P e Q, então, os dois estão verdadeiros aqui nessa região. Aqui, ó, aqui para a direita, só o Q está verdadeiro, o P está falso. Aqui, só o P está verdadeiro, o Q está falso. E aqui fora, ambos estão falsos, tá certo? Então, você percebe que essa figura, que representa justamente a interseção desses dois conjuntos P e Q, ela é a figura que representa exatamente o que está acontecendo aqui na conjunção. Porque a conjunção está ficando verdadeira só quando ambos são verdadeiros. Então, seria essa região que está pintada de vermelho. Quando você está dentro dos dois círculos, tanto o P quanto o Q está verdadeiro, aqui estão verdadeiros, aqui é justamente o caso em que a conjunção fica verdadeira também. No restante das possibilidades, a conjunção fica falsa, por isso que o restante da figura está tudo branco, não está pintado de vermelho, tá certo? Bom, e a disjunção, como é que funciona? A disjunção é o OU, o OU inclusivo, que inclui também o caso de P e Q serem verdadeiros. Depois a gente vai ver aqui a disjunção exclusiva, mas primeiro vamos ver aqui a disjunção OU, o OU mais comum. Então, você tem todas as possibilidades para P e Q, o OU será falso quando ambos são falsos, e vai ser verdadeiro em todas as outras possibilidades, tá certo? Então, qual é a figura que poderia representar bem isso? É justamente essa figura onde tudo está pintado de vermelho. Então, essa figura aqui representa a disjunção, representa o OU. Por quê? O OU vai ser verdadeiro, todas as possibilidades só não vai ser verdadeiro quando ambos, quando P é falso e Q é falso. E é justamente por causa... O que seria o P falso e o Q falso? Seria essa parte externa aqui, essa parte que está fora dos dois círculos. Essa parte está em branco, não está pintada de vermelho, porque justamente é nela, nessa região, que representa P ou Q falso, tá certo? Bom, a disjunção exclusiva, ela... Você veja bem, essas três últimas linhas são iguais, só a primeira linha que é diferente, quer dizer, a disjunção exclusiva, ela fica falsa quando as duas são verdadeiras. Quer dizer, o que significa a disjunção exclusiva? Ela é o caso onde você quer dizer assim, ou isso ou aquilo, sem possibilidade de ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou eu vou à farmácia ou eu vou ao supermercado. Eu não vou conseguir ir nos dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, qual seria a figura que representa isso? A figura que representa isso é justamente essa. Você agora pega a união dos dois conjuntos e tira a interseção. Olha só que interessante. A primeira figura, a figura do E, da conjunção, mostra que tem uma relação entre o P e Q e a interseção de conjuntos. A segunda figura, que é a da disjunção, mostra que tem uma relação entre o P ou Q, P ou Q e a união dos dois conjuntos, porque ficou tudo pintado. A terceira figura, que é para a disjunção exclusiva, ela mostra que, se você for fazer essa analogia com teoria de conjuntos, a disjunção exclusiva é P união Q menos o P interseção Q. Tá aqui. E a próxima figura, olha só que interessante, adivinha quem que essa figura representa? Nossa próxima operação lógica aqui é condicional. Tá certo? Olha o conectivo aqui, ó. Essa flechinha, lembra dela? Se P, então Q. Nesse caso, a gente já discutiu isso aqui amplamente em sala de aula, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só discutindo essa questão da condicional, mas a gente já viu que ela só é falsa quando o antecedente P é verdadeiro e o consequente Q é falso. Aí ela dá falsa. Em todos os outros casos, a condicional dá verdadeira. A figura que representa isso é justamente essa aqui, ó. Por que só aqui tá branco? Porque essa região representa P verdadeiro, tô dentro do círculo P, mas tô fora do Q. Então, aqui é P, essa parte branca é P verdadeiro e Q falso. É justamente quando a condicional fica falsa. Então a gente deixou essa figura aqui, essa parte em branco. E o resto fica tudo vermelho porque em todas as outras situações a condicional é verdadeira. Ela é verdadeira quando os dois são verdadeiros, então aqui tá vermelho. Ela é verdadeira quando só esse aqui é verdadeiro e o outro é falso. O P é falso. Tá certo? E ela é verdadeira, inclusive, quando é F e F, quando os dois são falsos. Então aqui fora tá pintado de vermelho também. Essa tabelinha aqui mostra que... Eu vou deixar como exercício você fazer isso aqui. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado que a condicional. Então essa tabelinha é pra mostrar pra você que quando eu tenho uma condicional, se P, então Q, isso é a mesma coisa que dizer que Q é necessária pra P. Quer dizer, eu não posso ter P e não ter Q. Q é necessária pra P. Aí você faça essa tabelinha, faz ela com calma, preenche os valores em casa como um exercício, você vai ver que dá equivalente, dá o mesmo resultado que a da condicional. A última operação que eu queria falar pra fechar esse primeiro videozinho de revisão é a operação, relembrar vocês, a operação da bicondicional. Então tá aqui. Como é que você pode entender essa bicondicional? Elas são duas condicionais ligadas por um E, por uma conjunção. Então você imagina só que você tem um P, então Q, e um Q, então P. Aí você tem o resultado disso, vai dar exatamente essa tabela aqui, vai dar a bicondicional, tá certo? Qual que é a figura dela? A figura dela é essa aqui. Essa é a figura da bicondicional. Ela é verdadeira. é verdadeira quando as duas são verdadeiras P e Q e é verdadeira também quando as duas são falsas. Por isso que tá pintado de vermelho aqui fora. Quando só uma é verdadeira e a outra é falsa, ficou branco. Quando só a outra é verdadeira e uma é falsa, ficou branco. Por quê? Porque nesses casos a bicondicional é falsa. Bom, só pra fechar, tem também essas operações aqui que a gente viu, que é a negação conjunta, tá certo? O que é a negação conjunta? Não P e não Q. Vai dar exatamente essa tabela verdade aqui, ó. Não P e não Q. Que você vai perceber que só é verdadeira quando as duas são falsas aqui, ó. Só é verdadeira, T, T de true, né, verdadeiro, quando as duas são falsas. Então por isso só ficou pintado de vermelho fora. E tem também a negação conjunta, que é o não P ou não Q, que só vai ser falsa quando as duas forem verdadeiras, porque daí não P ou não Q vai ficar F ou F que dá F. Então quer dizer, quando as duas são verdadeiras, fica branco. Em todo o restante ela é verdadeira. Obrigado pela atenção de vocês nesse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente continua a revisão no segundo vídeo.